A live que marcou o lançamento do curso Mulheres na Política, idealizado pela primeira secretária da Câmara e pela Secretaria da Mulher, teve mediação da jornalista Maristela Santana. A coordenadora da Secretaria da Mulher, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, que também protagonizou as negociações em torno da renovação do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, lembrou que as mulheres são maioria na população e minoria nas câmaras. Nós ainda temos estados que não tem nenhuma deputada. A representação nossa, como você na sua abordagem inicial mostrou, enquanto nós somos maioria da população, nós ainda temos muitas câmaras de vereadores sem nenhuma mulher representando. Muitos municípios nunca tiveram uma mulher à frente do executivo. Isso não é diferente em posições que nós vamos lidar na área das empresas, nas estruturas públicas, em organismos, inclusive organismos internacionais, que lidam com a valorização do direito, valorização da vida. Então, acho que é uma tarefa que nós precisamos enfrentar o tempo todo. A deputada ressaltou a importância de mulheres representarem mulheres. Ela administra a família, ela administra a situação dos filhos, ela faz escolhas de maneira diferente. Os pesos que ela usa para fazer as escolhas também são diferentes, porque ela fala de um determinado lugar que, por mais sensível e parceiro que seja, muitos deputados que são parceiros nossos, eles não estão nesse lugar. A primeira secretária, a deputada Soraya Santos, falou sobre a experiência da candidatura dela numa casa com apenas 15% de representação feminina. Eu não fui candidata oficial da mesa. Eu conversei no meu partido. Se todos os partidos indicassem homens para a mesa diretora, eu ia vir avulso. E as pessoas diziam para mim assim, Mas como? Se nem as mulheres votam em mulheres, se de largada já vai perder. E eu digo para as mulheres, vocês têm que se colocar. Eu falei com o presidente do meu partido, eu posso perder por um voto, mas só vai ter ressonância daquilo que eu defendo se eu colocar essa possibilidade na mesa. Soraya Santos explicou um dos objetivos do curso Mulheres na Política, em parceria com o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Essa proposta que o SEFOR, que é um espaço de informação muito sério que nós temos na Câmara, muito comprometido, nós vamos estar, Giovana, oferecendo para as pessoas mais essa ferramenta, porque dessa ferramenta que a gente espera que tenha a segurança necessária para que elas possam ousar dar voz às suas causas. Quando você fala de relatorias importantes, imagine, o Brasil parou para ouvir a professora Dorinha, porque também isso é outro estigma. Acha que assunto de mulher é só falar de violência doméstica. Então, a bancada feminina fala com o presidente da Câmara, olha aqui, nós queremos mulheres falando de área tributária, a professora Dorinha hoje é a maior autoridade de educação dentro do parlamento, que segurança. Agora, a professora, a deputada Margareth vai estar discutindo e coordenando a equipe que vai discutir o SUS. A cientista política Giovana Perlin, que também participou da live, lembrou que o curso é dirigido às mulheres filiadas a partidos, mas que todos podem participar. A carga horária é em torno de oito horas, mas como ele é um curso auto-instrucional em educação à distância, cada um pode usar o tempo da forma que puder. Então, aproveitar essa época que ainda estamos um pouco com mais tempo por conta da quarentena, apesar de que as pesquisas estão mostrando que as mulheres estão trabalhando mais na quarentena, é um curso que cada pessoa pode fazer no seu tempo. Nós vamos deixar, eu imagino, um link de acesso, informações na página, e o que o curso trata? A ideia do curso, como as deputadas falaram, Maristela, é preparar a mulher para que ela possa se candidatar.